Essa história também foi ótima, essa foi uma ótima história, quer que conte agora ou depois? A vontade, fica... A história da Xena foi assim, quer ver? Eu fui fazer um papelzinho, assim, pouquíssimas cenas, loops que a gente chama, né? Pouquíssimos, pouquíssimos, na série do Hércules, que era o Márcio Simões, que fazia o Hércules, da mesma produtora, né? E aí apareceu uma amazona, Alice em Plória, né? E aí a Ângela Bonatti me escalou pra fazer, fiz lá, um belo dia, que era a Lucy Lawless. Passou-se um tempo, veio a Xena. Só que lá, eu fiz, né, assim, sem nenhum compromisso. Não, e não tinha, não tinha nenhuma presença, mas... Era uma mulher, normal ali, entendeu? Aí eu fiz, enfim. Aí chegou a Xena, lá na Herberto. Falei assim, olha, chegou uma série, foram sete tembados, quer dizer, na verdade, só acabou porque deceparam ela. Por que não? Porque ela morreu e voltou à vida várias vezes. Aí a única forma de acabar a série foi cortar a cabeça, porque aí não tinha como voltar, entendeu? Aí a série acabou. Mas aí me chamou, falei, olha, chegou uma série com muitas temporadas, quer dizer, com previsão de muitas temporadas, já tem duas. E é a protagonista, uma atriz que você fez no Hércules. Nem me lembrava quem era. Mas não é porque, assim, não lembrava porque aquela coisa foi muito pequenininho mesmo. Eu devo ter feito, sei lá, quatro loops, sei lá. Era uma participaçãozinha. Ela passou ali atrás, sabe aquela pessoa que passa ali atrás e fala um negocinho, entendeu? Era ela. Era ela. Aí entrei no estúdio, primeiro dia de gravação. Quando eu vi essa mulher na tela, eu falei assim, ferrou. De onde eu vou tirar esta voz? É, porque... Que não é a minha. Não é nem que ela tivesse uma voz, mas, assim, é que a presença dela pedia uma voz que não era a minha voz, entendeu? É isso que eu digo, assim, a imagem da pessoa me manda para outros lugares que nem eu mesmo, às vezes, sei onde. Para onde me levou. Quando eu via, nossa, a tela, ela cheia, assim, na tela, aquele mulherão, aquela coisa imensa, entendeu? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu pedi um tempinho. Eu falei, deixa, solta aí um pouquinho, deixa eu ver ela um pouquinho. Aí comecei a olhar e falei assim, gente, é a famosa voz do útero. Tem que vir de lá de dentro. Vai vir de lá de dentro, baixei completamente. Achei meu grave. A partir daí, eu achei meu grave na dublagem. Olha que coisa interessante. Porque a Paola, ela não tinha o grave da Xena. É, da Xena, não, não. A Xena é... Era uma coisa, né? É, é. Então, foi assim, foi dessa maneira que eu consegui, porque eu falei assim, eu tenho que chegar perto dela. Que as pessoas, eu acho que às vezes não percebem, né? Essa coisa na dublagem. Eu falo isso muito nos cursos, quando eu dou, no workshop, né? É, que eu acho fundamental, né? É a máscara. Se você não tiver a mesma máscara, não vai acontecer. Não vai acontecer. Se você não se colocar na situação, não vai acontecer. Vai ficar lido. Por melhor ator que você seja, você vai ler lindamente. Mas não vai ter nada a ver com a cena que está acontecendo, porque você não está lá. Você tem que estar lá. E estar lá significa não só estar emocionalmente lá, como você ter as máscaras que estão acontecendo. Eu, pra mim, acho que isso é fundamental na dublagem. Totalmente. Fundamental. Então, eu fiquei olhando pra ela e falei assim, eu preciso entrar nesse mulherão. E eu era toda catita ainda, né? Se bem que assim, eu nunca fui super catita também, né? Catita, catita, eu nunca fui, né? Vamos combinar, eu nunca fui catitinha, né? Assim, aquela coisinha assim, nunca fui, né? Mas assim, mas ela era demais pra mim. Mesmo eu não sendo catitinha, entendeu? Entendi. E eu falei, eu tenho que encontrar essa voz pra ser mulherão. Cara. E aí eu assisti, acho que assim, alguns... Assisti assim, uns 15 minutos do primeiro episódio. Eu falei assim, tá, vamos tentar. Aí, saiu. E é isso que às vezes as pessoas... Ah, faz voz disso, faz voz daquilo. Não é, você não tá ali dentro do... É difícil, eu não tô ali. É. Porque não sou eu. É. Não sou eu, entendeu? Nesse sentido. Uhum, uhum, uhum. É. É complicado. É. Não, é difícil sim, desses personagens. Se você é uma coisa de animação, né? Que você faz um tipo específico, uma coisa... Até vai, né? Não, e você marca, né? Assim, você encontra aquele, né? Aquela coisa... Aquele lugar ali, é. Né? Porque é caricato. É, exatamente, mas uma coisa naturalista, é diferente do que você faz, é difícil. É diferente, é diferente. É difícil, é difícil, é difícil, é verdade. E foi maravilhoso. Às vezes quando falam isso comigo de coisas tipo, ah, Grey's Anatomy, a minha voz parecida, mas ao mesmo tempo o temperamento do cara é meio diferente. Então, por mais que seja a minha voz, eu falando, mas às vezes quando eu pensando em falar a ele, eu tenho que lembrar. É. Do como ele se posicionava, o galã e tal. Você sabe o que me ajudou nela e na Paola? A ironia, o sarcasmo, que tem tudo a ver comigo. Preciso confessar. Você tá em casa. Tô em casa. Entendeu? Aí sim, aí sim, na coisa da interpretação, isso me ajudava, porque aí eu buscava isso que eu tenho, né, pra imprimir, né? Nas duas, né? Nelas duas, na Paola e na Lucy Lollas, na China. Na China. Porque assim, tudo, nela então assim, tudo tinha uma segunda intenção. É, ela sempre colocava uma coisa. Tinha uma segunda intenção em tudo. E aquilo era uma delícia de fazer. Era um... Pro ator é muito bom, né? Delícia de fazer. Pro ator é muito bom pegar um personagem assim, né? É muito legal, muito legal. Foram grandes temporadas. E eu morri de pena que acabou. Falei, gente, cortaram a cabeça da mulher, agora até mais gente. Agora, sem cabeça, volta a China sem cabeça. Não era Highlander, entendeu? Se fosse, dava até pra ela voltar, mas não era o caso. Amei fazer, amei fazer a China. Adorei fazer. Que legal, foi um trabalho incrível, realmente. E bem diferente, bem diferente da tua... Quando eu via, assim, umas cenas, eu falava assim... Quem é? Caraca, que é a Sheila Dófilo? Cheguei a duvidar de vez em quando. Aí você vê mais, você fala... É, aí você percebe. Você vai percebendo. Mas não é, de fato, você fala assim... Ah, isso é pra Sheila. Não, tanto que eu falei assim, gente. Eu jamais me escalaria pra fazer ela, entendeu? Assim, de... Eu só fiz porque ela tinha aparecido no Hércules. Aí foi automático. Eu não fiz nada. Era atriz do Hércules, apareceu ali, a série é sua. É, mas você fez dar certo por causa da questão da atriz, né? É. Acaba fazendo dar certo mesmo, que não seja... Eu não sei nem o timbre dela original, é parecido? É. Contigo? Com o teu? É, parecido com o que eu fiz, né? Com o que você fez. Mas o natural não, né? É. Assim, a voz dela fala... Ah, não, a natural falada assim, normal? É. Um pouquinho mais grave do que a minha. Mais grave, né? Pouca coisa, pouca coisa. É, mas aí rolou bem por causa disso. Mas tinha esse lado, e tinha essa coisa da ironia, das segundas intenções, entendeu? Que ajudou ela, ajudou pra ela poder construir esse personagem, e me ajudou de tabela. Uhum. Porque isso, em mim, é muito tranquilo fazer, entendeu? Já faz parte da minha rotina diária. Faz ao natural. Já faz parte da minha rotina diária. Faz parte da minha rotina diária.